Dando início ao termo de colaboração número 3 de Mônica Regina Cunha Moura, passaremos agora a tratar do anexo 3, campanha Luiz Inácio do Manan Silva 2006. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente certificada dos seus direitos e deveres de acordo com a legislação pertinente. Então, doutora, essa história começa em 2005, quando estávamos fazendo, eu e João fazíamos campanha na Argentina, e o Brasil vivia uma imensa crise, a crise do mensalão, o presidente Lula estava imerso nessa crise, o nome dele estava, a situação toda era muito complicada, e o João recebe um telefonema do Gilberto Carvalho, que na época era o chefe do gabinete do presidente Lula, ele pede que o João venha ao Brasil, isso devia ser em meados de agosto, mais ou menos, estava já quase terminando o nosso trabalho lá, que a gente ficava indivindo, a gente não ficava na gente no tempo todo. E ele pede que o João venha ao Brasil para uma conversa com o presidente Lula. O João veio, eles se reuniram no Palácio do Planalto, e nessa reunião estava, que eu sei bem, o Gilberto Carvalho, o presidente Lula e o Palocci, que na época já não era mais o ministro, já tinha saído do ministério, se não me engano ele saiu em 2005, esse detalhe eu não me lembro muito bem, mas nós vamos checar. E eles tiveram essa reunião, uma reunião muito fechada, íntima, onde eles pedem a ajuda de João do ponto de vista de marketing, para que ele fizesse algumas ideias, que gerisse de alguma maneira aquela crise de imagem terrível que ele estava vivendo. O João efetivamente trabalhou nisso, tiveram reuniões de vez em quando, e o João ajudou em diversas formas, ajudando a formatar programas do governo, dando nomes como PAC, Minha Casa Minha Vida, programas que se tornaram um grande sucesso, carro-chefe de algumas coisas do governo Lula, escrevendo discursos, ajudando na escolha de algumas entrevistas para determinados meios, enfim, uma gestão de crise de imagem mesmo que o João fez durante esse período de meados até o final de 2005. Final de 2005, mais ou menos no início de 2006, já no Brasil, já tinha acabado a Argentina, o Palocci chama o João Brasília mais uma vez, e convida o João para fazer, para convidar o João para fazer a campanha de reeleição em 2006. Eles conversaram bastante, o João aceitou e disse que encaminhou, o Palocci já sabia, inclusive, que eu conversaria com ele sobre a parte financeira, proposta, orçamento e tal. O João falou para o Palocci, que você conversa com a Mônica agora, a parte prática e tal. Nós nos reunimos, eu e Palocci, nessa época as reuniões todas eram feitas em São Paulo, as minhas com o Palocci, que como essa nossa conversa sobre negociação durou umas três ou quatro reuniões, porque foi difícil, ele achava caro, voltava a dizer que tinha que conversar com o chefe, que era Lula, porque eu não podia provar um valor daquele, e pechinchou muito. Esses encontros passavam no escritório dele em São Paulo, que é o escritório anterior dele, não é esse que ele tem agora, esse novo, que eu também fui muitas vezes. E, enfim, chegamos a um acordo de valores nessa época, e ele me disse mais uma vez, que já tinha acontecido em 2004, que esse valor do marketing não podia ser pago todo oficialmente. E nós tínhamos que chegar ao meio termo, para que uma parte fosse paga por fora. Nós chegamos nesse meio termo, depois de muita discussão, chegamos nesse valor, que a campanha foi oficialmente 8 milhões e alguma coisa oficial, e o restante, se eu não me engano, dos 18 que foi cobrado no primeiro turno, estamos falando até agora só de primeiro turno, foi pago por fora. Os valores estão aproximados. Quanto foi, 10 milhões? Não, no primeiro turno, acho que nós cobramos 18 milhões. Então pagou por dentro quanto? Pagou por dentro 8, 8 e um pouquinho. Então 10 milhões, mais ou menos, foram pagos por fora. Neste dia, o Palocci me disse, olha, dessa parte por fora, nós vamos acertar uma parte com você, eu vou acertar uma parte com você, você tem que me dizer quais são as suas necessidades. Faça um cronograma de pagamentos seus, porque aí eu vou resolver uma parte de... De reais, né? De reais. E a outra parte vai ser paga por uma empresa colaboradora. Foi nesse momento, quando eu voltei com essa proposta, com essa conversa pro João, que o João disse, ah, mas isso é muito complicado, acabou de acontecer o meu salão, Duda passou pelo que passou, a gente tem que tomar muito cuidado, e foi conversar com o Palocci sobre isso, sobre a preocupação com o risco de... Dessa coisa de pagamento por fora, que, enfim, estava no auge daquela história, tinha acabado de passar, mas estava muito complicado. Então, foi quando ele disse, não, a gente vai resolver, eu vou preservar vocês o máximo, vocês vão se receber apenas de mim, diretamente, no caso do Juscelino, que era a pessoa, e de uma empresa que vai colaborar com a campanha, aliás, conterrânea de vocês, uma empresa de muita confiança, muito organizada, vocês não vão ter problema nenhum com isso. Aí voltamos, aí tem mais uma conversa, aceitamos e fechamos tudo, e ele me encaminhou, ele falou, você vai procurar o executivo da Odebrecht, em São Paulo, eu não conhecia ninguém da Odebrecht, absolutamente ninguém, e ele me disse, você vai procurar o executivo da Odebrecht, que eu já conversei com ele, falei de valores, que eles vão colaborar, uma parte do por fora eles vão pagar, e ele se chama Pedro Novis, me deu o endereço, e eu fui para a sede da Odebrecht, que também não é onde ele está hoje em dia, é um anterior, perto do mesmo lugar, e conversei, foi quando eu conheci o Pedro Novis, conversei com ele, me atendeu muito bem, sabia de tudo, falamos rapidamente, e acertamos o formato de pagamento. Então eu disse a ele que eu precisava também de uma parte, a Odebrecht nesse ano pagou, não me lembro nem se eles pagaram uma parte no Brasil, acho que não, porque a parte que eu recebi no Brasil foi toda de Palocci, eles pagaram, a parte deles foi toda paga na Shellbill, na conta da Suíça, nós temos os extratos aí, porque a partir de 2006, graças a Deus, o banco forneceu os extratos. Qual foi a parte? Então, doutora, desses 10 milhões por fora, eu tenho até aqui para a gente fazer, 5 milhões aproximadamente, de reais, aproximadamente foi pago pelo Odebrecht na Shellbill, e mais ou menos 5 milhões, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Shellbill, um pouquinho menos no Brasil, em dinheiro, foi pago pelo Palocci. Quer dizer, ele viabilizou. Mais uma vez, o Juscelino foi quem fez todo o contato comigo, acertamos os pagamentos, as datas, e eu lembro que eu queria que ele me pagasse em Brasília, porque me facilitava a minha vida, porque todo o trabalho era feito lá, ele falou que não tinha condições de ter dinheiro em Brasília, então eu tinha que ir para São Paulo, eu ia praticamente toda semana para São Paulo nessa época de recebimento de dinheiro, porque isso durou julho, agosto, setembro, período, o miolo, o miolão da campanha lá. Eu fui várias vezes a São Paulo para me encontrar com o Juscelino, porque, claro, esses 5 milhões que foram pagos em dinheiro foi pago parceladamente, então era de 200, 300, em 100, eram valores assim, até chegar a esse valor. E aonde tiveram pagos? Então, foi aí que nós inauguramos os nossos encontros nessa casa de chá, que existe até hoje a casa de chá, que é um lugar bem reservado, porque embaixo tem uma escada rolante, assim, que tem no Shopping Guatemi, e embaixo tem umas mesinhas, é um lugar muito reservado, e ele marcou comigo lá e eu fui. Primeira vez, ele me entregava dinheiro em sacola, sempre vinha acondicionado de uma forma, como se fosse um presente, ou uma compra, ou um sapato, ou uma coisa assim, então eu recebia toda vez que eu encontrava com ele, eu recebia esse dinheiro. Em média, era o valor, qual era? Era um valor como 200 mil, 300 mil, eu não passava muito disso a cada encontro, não foi nada muito, eu saímos de quatro. Às vezes era semanal, às vezes ele atrasava muito, 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 aí passava quase um mês sem pagar nada, eu saia correndo, aí ele pagava mais, teve atrasos, aconteceram atrasos, que eu reclamava muito, e também nos atrasos, cada vez que eu reclamava, o João ameaçava, quando começava a atrasar muito, ia ficar muito, muito grave, aí o João tinha que interferir, ele ia para Lula, e dizia que ia parar a campanha, que se continuasse assim, a gente não tinha como pagar, na época a gente ainda era uma empresa começando, tinha três anos de vida, a gente não tinha, porque a campanha você tem que bancar muito, porque recebe muito atrasado, você vai pagando coisas, porque não pode deixar parar, produz todo dia, você tem que ir pagando as coisas, depois recebe, porque nessa época a gente não tinha muito lastro para isso, enfim, quando aconteceu uma atraso muito grande, eu pedia socorro ao João, porque era ele que tinha contato com o Lula, até então eu não tinha, e o João chegava para ele, falava, ele falava com o Palocci, o Palocci se virava para resolver, enfim, pagaram todo o dinheiro. Quando falava o que para o João? Não, quando a coisa ficava muito apertada, que eu cobrava de Palocci, mas que as coisas não se resolviam, eu dizia, João, você tem que entrar, mesmo ele não gostando de tratar de dinheiro, nunca tratou de dinheiro, mas tinha hora que tinha que ser a voz dele firme, lá com o Lula, e ele falou para dizer, olha, eu vou parar a campanha, não tenho mais como que a gente está gravando, pagando, bancando, e aí o Lula sempre acabava, não sei como lá, e ele para o Palocci acabavam resolvendo esses atrasos e pagavam. Então eu recebi várias, várias vezes dinheiro em São Paulo, sempre no mesmo lugar, nessa época, isso foi 2006, certo? Não estou falando de 2006 ainda. Foi quando eu comecei a receber dinheiro nesse lugar, lá em São Paulo, foi o lugar que ele criou, a primeira vez foi ele que me convidou para lá. E essas idas para São Paulo eram para receber dinheiro? Eram para receber dinheiro, não, porque a campanha, a campanha era em Brasília. Quando eu... Você era aí, ia num dia voltar um dia? Eu ia num dia, às vezes eu ficava um dia ou dois para poder fazer pagamentos, por exemplo, fornecedores grandes como empresa de helicóptero que faz filmagem aérea, esses são valores muito altos, eu paguei muita gente em dinheiro, assim, empresa que alugava os equipamentos de câmera, que na época eram absurdamente caros, eu pagava lá mesmo. Às vezes eu ficava um dia, às vezes eu voltava nem um dia, chegava já, recebia um valor que já era para pagar alguém, já estava esperando, me cobrando já há dias, eu já dizia, tal dia em São Paulo, ok, ok. A pessoa já... Eu pegava da mão do Juscelino, já entregava para essa outra pessoa, me livrava do dinheiro. Então eu tenho inúmeras idas a São Paulo nessa época. Nessa época a Juscelino também trabalhava no... Eles tinham acabado de sair do Ministério, eles tinham saído naquela primeira crise do Palocci, que foi a do caseiro, né, do Francênio do lado. Então o Juscelino continuava trabalhando com ele, mas não mais no Ministério, o Juscelino sempre foi uma de confiança dele, desde muito tempo. Até quando? Eu acho que... Eu tive contato com ele até 2012, depois disso eu não tive... Também foi a última vez que o Palocci acertou comigo uma campanha, foi em 2012. O Juscelino ajudou em alguns momentos. Então, nesse ano, a gente... Eu tive... Uma das provas que eu tenho mais consistentes, além das minhas agendas, também eu tenho anotações várias, de encontros com o Palocci, com o Juscelino, de jantar, de ligações, ligar para o Juscelino. Eu tenho essas idas a São Paulo, que a gente consegue levantar, porque eu trabalhava com agência de viagem única, porque era muita gente viajando. Eu sempre trabalho com agência de viagem que facilita a vida, né? Eu tenho toda... Uma campanha que era feita em Brasília, não tinha porquê eu ir tanto a São Paulo. Não era a campanha que a sede era São Paulo. O presidente não vivia em São Paulo. Ninguém, não se filmava lá. Quando ia para São Paulo filmar, era por algum evento, por alguma coisa, ia a equipe de filmagem, não ia eu. Eu não fazia parte dessa produção. Então, minhas idas a São Paulo eram especificamente para cobrar ou receber dinheiro. Porque, às vezes, eu marcava com o Juscelino para encontrar com ele em São Paulo, porque ele morava em Ribeirão, né? Nessa época. E o telefone do Juscelino, na época, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Por sorte, tem nessas minhas agências, tem o telefone dele aqui, o telefone de São Paulo. Te marcava os encontros por telefone. Te marcava os encontros por telefone. Qual era a empresa que você comprava, se você sabe? Era, na época, ela chamava SP Travel. É uma empresa de viagem, de turismo. Não existe mais, mas a gente conseguiu alguns registros, não foi? Conseguimos. o dono Cleber. Era muito meu amigo, inclusive, chamava Kleber. Tem o nome dele aqui, né? Não lembro o sobrenome, mas era Kleber. Ele é paulista. Ele é uma agência de viagem de São Paulo. Essa agência trabalhou muitos anos com a Duda Mendonça, que o João conheceu nessa época. Kleber Mourão Vieira, paulistano, o Kleber atendeu durante muitos anos a conta da Duda Mendonça, a conta, como a gente fala, todas as viagens de campanha da Duda. Quando a gente saiu, quando o João saiu da Duda, que a gente montou a nossa primeira campanha, a gente começou a comprar passagem também com o Kleber, com a agência dele. Essa agência não deve existir mais, mas o Kleber existe até hoje. E por sorte, como eu guardo muito registro de coisas, a gente achou várias passagens minhas, algumas até semanais para São Paulo, por conta disso que eu contei. É mais para frente desse período, não tanto. Porque assim, a campanha começa oficialmente em junho, julho, certo? Então é julho, oficialmente a campanha é julho, agosto, setembro e outubro, primeiro turno. São quatro meses. Claro que a gente começa a trabalhar muito antes, formar equipe, juntar equipe, enfim, tem toda uma pré-campanha. Então, de julho a outubro, deve ter muito. Mas deve ter muito mais em novembro, em dezembro, porque eu continuei, eles não pagaram tudo até o final, como sempre. Eu recebi dinheiro da campanha de 2006 até 2007. E eu continuei recebendo valores. E com relação dos valores da... E a Aldebrecht está aqui, nós temos o extrato. E com relação... Parte que ela pagou. Ah, tá. Parte que ela pagou. Como é que você sabia que o dinheiro tinha sido depositado? Extrato bancário. O extrato da conta. Alguém te avisava? O gerente dessa conta nossa, o português que morava na Suíça. Esse gerente, que foi o cara que... Era quem gerenciava a conta de todos eles, que tinham conta nesse banco. Nuda, todos eles tinham. E esse... Esse senhor, ele vinha a cada três meses no Brasil, ou a cada... dependia. Para fazer relatórios para os clientes dele. Não era por minha causa que a gente era um cliente pequenininho, mas a gente tinha grandes clientes. Então eu sempre encontrava ele, ele dava mais ou menos um panorama como é que estava a conta, o que é que tinha que pedir investimento, o que é que não tinha feito. A Aldebrecht também tinha. Nessa banco? Não. A Aldebrecht tinha a conta dela. Depois, hoje em dia, sabendo a história toda, eu fui olhar um dia desse extrato de 2006, onde consta pagamentos da Aldebrecht para a gente, já era a Kleinfield. Essa empresa que hoje em dia está nesse bolo deles aí. Aqui tem vários depósitos da Kleinfield para a nossa conta. Era por onde a Aldebrecht pagava, entendeu? E os pagamentos dessa campanha se estenderam até quando? Até 2007. Se eu não me engano... Desculpa. Até meados de 2007 eu recebi dinheiro. Aqui. Aldebrecht me empapou quase tudo em 2007, que está aqui. Isso tudo é relativo à água. Tem umas duas ou três coisas aqui que vocês vão ver, porque não tem nada a ver, que não é Aldebrecht. Que foi a campanha da Argentina que a gente recebeu uma parte dessa conta. Nos estratos, a história identifica os pagamentos daquela campanha? Tudo. Está tudo identificado. Tem o valor, tem a data, tem o nome da empresa que depositou. Então, nesse ano, foi a nossa primeira grande campanha, essa campanha de presidente. Aí teve o segundo turno, nós não ganhamos o primeiro. Aí mais um valor foi negociado pelo segundo turno. E se eu não me engano, nós negociamos mais seis milhões pelo segundo turno. Também teve o por dentro e o por fora. Ou foi mais, foi oito milhões no segundo turno. Acho que foi oito milhões. Eu tenho os números aqui todos, mas nem todos são, tem os do contrato, claro que o contrato está aqui, os contratos estão aqui. Os números por fora que são mais difíceis de lembrar porque é muito tempo atrás, mas é mais ou menos isso. Então, desses oito milhões, eles pagaram acho que cinco em contrato no segundo turno e o restante em dinheiro. O Odebrecht também pagou? O Odebrecht também pagou. Segundo turno, uma parte. Agora, esses pagamentos se estenderam até meados de 2007 ou um pouco mais. As campanhas do PT todas são assim, demoram muito de pagar. Aliás, não é só do PT, não. Eu sou várias outras também. Esses problemas de pagamento. É com relação ao envolvimento do presidente Lula. O João Santana falava pra ele que estavam bebendo. Qual era a postura do Lula? E o Lula falava o quê? Falava que ia resolver, falava pro João não parar, que ia resolver, que não se preocupasse que ele ia conversar com o Palocci naquele mesmo dia e o João voltava com essa notícia. Falei com o Lula. Quem que era o tesoureiro oficial da companhia nessa? Por que é o Palocci e não o Felipe que resolveu? Porque o Lula não confiava no Palocci pra essas questões à parte. Não. Então, isso era uma relação à parte declarada? Não, não. A parte oficial que eu recebi em banco com o contrato era pro Felipe. Então, o Lula não confiava no Palocci pra resolver Caixa 2. Então, isso era tratado abertamente com o Lula. A questão é, esses pagamentos eram tratados abertamente com o Lula como pagamentos por fora. Ele sabia dos valores totais, sabia o que era por dentro, o que era por fora. Ele sabia... Ele era absolutamente... Inclusive, era ele que decidia. Porque várias vezes eu ouvia essa frase. Não, não, não. Peraí. Isso aí não. Não posso resolver isso aí não. Tenho que falar com o chefe. Esse tipo de coisa eu não resolvo sozinho. Eu ouvi. Eu nunca falei com o Lula sobre dinheiro. Eu, pessoalmente. O João já. Porque o João cobrava dele quando a coisa apertava muito. O João chegava pra... Porque é assim... Quando a coisa apertava muito, eu já tinha cobrado de Palocci várias vezes. E não saía, emperrava. Aí o João ia pra última instância, como a gente brincava lá. Vamos chegar na última instância. A gente cobrava então o debreche? Ó, o Palocci fez um pagar, se ele não pagava. Na verdade, os atrasos mais frequentes eram do dinheiro do PT. Era o dinheiro que o Palocci resolvia. Não sei de onde é que vinha. O Inspec. O Inspec. E o Dashiell Bill tinha atraso? O Dashiell Bill tinha... Eles atrasavam às vezes, mas assim... Por exemplo, o combinado era sempre que depois de terminar essa campanha eles começavam a fazer os depósitos. Terminou a campanha em novembro, digamos, em dezembro de 2006. Depois que terminasse... Não sei. Isso aí já era uma praxa entre nós. E se, por exemplo, o candidato perdesse a campanha? A Dashiell mesmo assim ia pagar? Pagavam porque Marta Suplicy, por exemplo, perdeu a campanha e eles pagaram. Pagaram. Mas aí eles pagaram porque o PT continuava na presidência. E se o PT não estivesse mais na presidência? Como é que você lidava com isso? Não tinha uma possibilidade de cano? Tinha. Nós convivemos, doutora, com a possibilidade de cano frequentemente. Inclusive, já tomamos alguns históricos grandes. Riscos. Nós convivemos com esse risco o tempo todo. o tempo todo com essa modalidade que a gente tinha que aceitar. Existia alguma possibilidade. Existia grande possibilidade. Se Lula perdesse, nem sei o que tinha acontecido. Se Dilma tivesse perdido em 2010, eu não sei o que tivesse acontecido. No caso da campanha do Lula, com relação ao Debrecht, você disse que conversou com o Pedro Novis. Foi lá e acertou com ele. Existia outra... Vocês sentaram, trocaram outras ideias sobre como é que ia ser feito esse pagamento? Quantas vezes que ia ser feito? Com o Pedro Novis? Sim, acertei tudo com ele. Sim, mas... Tá, eu acho que o nome é muito claro. É, eu não entendi. Como é que foi feita a programação de quanto que ia entrar o dinheiro? Quando eu cheguei lá, ele já sabia o valor que ele ia pagar, que ele ia colaborar. Palocci já tinha acertado com ele. Digamos, dos 10 milhões por fora, não são exatos, mas digamos, dos 10 milhões por fora, o Debrecht pagou 5. E Palocci resolveu os outros 5 nesse pouquinho em pouquinho de dinheiro que atrasava, que não ia, que voltava. Quando eu cheguei lá, o Debrecht já sabia que eles iam pagar. O Pedro sabia, eu vou pagar 5 milhões. E a gente acertava. Como é que vai ser? Esse primeiro acerto foi assim. Ele me disse, eu lembro que na época eu precisava de dinheiro no Brasil, foi aí que ele falou, não, essa parte aí é com Palocci, eu não entro nisso, eu vou lhe pagar fora do Brasil. Você tem conta fora do Brasil? Temos. Aí foi quando eu levei a nossa conta. E vocês não contavam com esse valor para pagar os fornecedores? Não, normalmente esse valor que ia para lá já era o nosso, esse era o nosso lucro, entendeu? O nosso lucro oficial era o lucro oficial, que estava no, depois que você gastou, o lucro oficial da campanha, mas ele sempre era muito pouco. Nosso lucro sempre foi muito pouco oficialmente, porque, primeiro que se gastava muito, eu tinha que gerir, como eu disse, essa contabilidade era uma loucura para fazer isso funcionar. Minha cabeça ficava enlouquecida, porque eu tinha que pagar coisas oficialmente, o dinheiro oficial era pequeno e eu tinha que ter lucro, senão eu ficava estranho. Como é que eu faço uma campanha e não tenho lucro nenhum? Vocês vão pegar os dias da Shambu para pagar os fornecedores? Algumas vezes eu já fiz isso. Já tive que trazer dinheiro para pagar a fornecedora. Por isso que aparecem uns dólar a cabo na nossa coisa que eu não... Mas isso em casos excepcionais? Em casos excepcionais. Mas eu fiz, mas eu fiz. Eu fiz na campanha de Dilma, teve vários atrasos e chegou um momento de desespero, eu tive que trazer dinheiro, aí trazia através de... Eu não sei como é que o meu gerente do banco Heritage na Suíça fazia, mas eu recebia de um doleiro em São Paulo. Sempre o mesmo. Quando eu precisava de dinheiro, eu pedia, eu preciso de, por exemplo, eu preciso de 100 mil dólares aqui. Ele fazia lá a operação a cabo dele, que eu não sei como é que funcionava e eu recebia o equivalente em real no Brasil. Claro, cobravam taxa, cobravam tudo aqui. Mas eu já usei várias vezes o dinheiro do seu bilhão para isso, para pagar a fornecedora quando a coisa apertava muito. Aí eu trazia. Mas só dessas vezes. E não foram assim, nada tão substancioso. Então com o Waterbrecht, quando eu chegava para acertar com o Pedro Novis, por exemplo, que ele ia pagar 5 milhões, eu tinha que contar com Deus, entendeu? No sentido de... Eu não sei o que aconteceria se a gente não tivesse ganho aquela campanha. Se eles honrariam o compromisso até o final, eu não sei, porque a gente sempre ganhou todas as campanhas com o PT. Mas como ele disse, a campanha da Marta, claro que teve um argumento que a senhora mesma falou. A gente perdeu a campanha, Marta e Iglesias, nós perdemos as duas. E eles pagaram. Continuaram pagando, pagaram direitinho. Mas como a senhora mesma disse, imagina que porque tinha o negócio do Convênio Federal. Então, não era por negócios em São Paulo, entendeu? Eu acho que era uma mistura de coisas que eles tinham. E esse dinheiro espécie que a senhora falou que o Juscelino entregava para a senhora, a senhora sabe de onde vinha? Não tenho a menor ideia. Porque realmente é uma coisa difícil de eu perguntar para onde é que vem esse dinheiro que você me paga. Não dá para perguntar, entendeu? Não tem como. Você pergunta, esse dinheiro vem de onde? Qual é a origem desse dinheiro? Para uma pessoa que está me pagando a maior dinheiro. recebendo dinheiro de um ex-ministro do Estado e ele espécie. É. Mas a senhora entende que é difícil para mim na minha situação, ou qualquer outra pessoa não faria esse tipo de pergunta. Como, por exemplo, sei lá, não é o caso de um advogado que recebe uma parte de dinheiro ou um médico que recebe pagamento em dinheiro, cash. Não pergunta de onde é que vem esse dinheiro, né? Você está me pagando, vê de onde o seu dinheiro. Mas você não existe isso. Tinha consciência que era um dinheiro oriundo de corrupção? Não, não, doutora. Sinceramente, eu imaginava, como eu disse, eu imaginava que havia negociatas entre eles para o Debrecht pagar um valor tão considerável para a gente por fora, sem ser registrado. Eu sempre imaginei, a gente até falava e o João, eu digo, nossa, deve ter muita negociação entre eles. E eu imaginava que era superfaturamento de obras. Para mim, era sempre isso. Ele pegava uma obra que custava X, ele cobrava mais X, Y, e esse Y era o dinheiro que ele tinha a pagar fornecedores do próprio PT, entendeu? Eu, gente de... Então, isso é corrupção nesse sentido. Corrupção nesse sentido, mas assim, não que eu sabia de onde é que vinha, mas eu imaginava que tinha uma negociata, óbvio, porque eu dizia, pô, por que eles não pagam? Várias vezes, eu e o João já conversamos, eu dizia, por que eles não pagam tudo para o PT, gente? Por que eles não pegam? Será que eles vão dar mesmo esse dinheiro? Por que eles não dão tudo oficialmente? E por que não faziam isso? Eu nunca sei, mas imaginava que era para o negociado que eles tinham que não era para aparecer esse dinheiro, não era para aparecer essa doação, entendeu? A doação que era para aparecer, eles faziam, registravam e aparecia lá. Mas perguntar de onde vinha, eu nunca perguntei. Não tinha nem como, nem espaço para isso. E Gilberto Carvalho, teve alguma participação nesse? Não, de pagamentos não. Não, nunca. Gilberto era uma pessoa que a gente encontrava sempre durante a campanha, porque era muito próximo à Lula, mas era muito, assim, para conversar sobre política, sobre a campanha, mesmo. Está aí uma das pessoas do núcleo duro do Lula que eu não lembrei. O Gilberto sempre foi muito próximo, mas nunca falamos de dinheiro. Nunca fui com ele. Nem eu, nem o João. Como é que o Lula chamava o Palocci? Como? Como é que o Lula chamava o Palocci? Ele tinha algum apelido que ele chamava? Não. O Palocci era conhecido como italiana? Isso aí foi depois, anos depois, eu descobri, na Aldebrecht eles chamavam ele de italiana. Tem um anexo. Tem um anexo com isso. Eu não sei se é... Era como ele chamava o italiano. Eles falavam, ah, o italiano já resolveu aqui, ah, o italiano já me passou isso. Palocci é da Itália? Na época do nome, ele é filho de italiano. Aí ele... Eu e o João, nós tínhamos um hábito de dar apelido para as pessoas, mas era muito mais assim, porque essa minha mania de anotar tudo em agenda, aí o João ficava, não fica anotando o nome das pessoas assim, porque, por exemplo, Palocci, um milhão do lado. Ele falou, não fica anotando isso, essas suas agendas, você não tem o menor cuidado com isso, ele sempre brigou muito comigo por conta dessa coisa. Então, a gente... Ele criava apelido para todo mundo. Entre nós dois só. Era entre a gente. O Palocci era mineiro. Por quê? Porque o Palocci é mineiro demais e tudo, né? Ele está sempre no oito ali, ele nunca se expõe, mas também nunca diz não, ele nunca diz sim, ele está sempre no meio. A gente brincava, e o João um dia... Falou, nossa, o Palocci é muito mineirinho, hein? O cara nunca se... Aí daí ficou mineiro, 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 e virou. O Juscelino, para a gente, era madre, porque ele era muito religioso, ele era muito certinho, ele era aquele tipo... Tipo coroinha de igreja, sabe aquele cara bem... Tudo dele era muito certinho, ele não soltava um palavrão. A gente brincava, ele parecia uma madre superiora. E de tanto brincar, ele virou a madre, a madre, a madre, tanto é que tem... Tem lugar que eu anoto o Juscelino em cima, no mesmo dia. Conversa... Hoje, jantar com o Juscelino. E lá embaixo tem assim, jantei com a madre. É a mesma coisa, mas só que eu me lembrava que eu não podia botar aquilo e botava não. Então, a gente deu apelido para algumas pessoas importantes, que era mais para esse tipo de proteção, entendeu? O Pedro Novis, por exemplo, que a primeira vez que me conheceu, ou conheceu o João, não lembro bem, acho que ele nem... Ele começou a falar da amizade dele com Caetano Veloso, porque ele foi um dos tropicalistas. O Pedro tem um passado de hippie e tal. Então, ele falava tanto de Caetano, tanto de Caetano, que ele virou Caio para a gente. A gente fazia, ah, o Caio hoje mandou me chamar, porque tem não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou conversar com o Caio. Era só entre eu e o João, isso não era uma coisa que as pessoas falavam, entendeu? Era mais como proteção. Para anotação, ou para falar coisa em telefone, essas coisas assim. Eles nem sabem, vão saber que eles tinham esses apelidos. Nós criamos. Outra dúvida, com relação aos pagamentos feitos pelo Odebrecht, teve pagamento em espécie? Nesse ano? Não. Isso também é uma coisa que eu falo sem muita convicção, mas como o Palocci me pagou muito em espécie no Brasil, acho que não ficou para... Nesse ano, o Odebrecht não pagou em espécie, foi só o Palocci que arcou com essa parte. Que de onde vinha, eu não tenho a menor ideia, mas... E esses pagamentos que o Palocci fazia, ou Juscelino, que só preferiu que fazer entrega, que ano que foi isso? Isso foi na... Essa primeira... Já tinha acontecido isso em 2004. Essas entregas, né? Dessa campanha. Dessa campanha. 2006 e 2007. Aconteceu em 2006 e 2007. Se estendeu até 2007. Não está tendo uma anotação? Tenho, tenho. Além do extrato, no caso da Odebrecht, eu tenho anotação. Vocês têm algum percentual de ganho se a campanha fosse positiva? Não, sempre propuseram isso, que eles chamavam de fee de sucesso, o sucess fee. Eles sempre falavam... Vários candidatos tentou isso com a gente, o João nunca aceitou. O João sempre dizia, meu preço é o mesmo para ganhar ou para perder. Nunca aceitou essa taxa. Isso era uma negociação que eles tentavam fazer, assim, baixa o preço, agora vai se ganhar, eu te pago o dobro, por exemplo, né? Que era a taxa de sucesso. A gente nunca aceitou. Mas é uma prática muito comum, viu? No mercado de marketing político. É muito comum. Atrelar essa... Essa coisa é uma vitória. Um pagamento maior é uma vitória. A gente não. A gente não aceitava. Deixa eu me lembrar se eu tenho mais alguma coisa. Deixa eu dar uma colher daqui só para ver se eu esqueci algo importante. Acho que não, né? Porque eu vi muito atrás, eu já falei. Eu acho que é isso. Só consignar as provas. Disso nós temos extratos da conta da Suíça, temos os contratos firmados com a campanha, dos dois turnos, e tenho agendas minhas com essas anotações. Reuniões com o Juscelino, o telefone dele, o Palocci, jantares. Você é conto do telefone do Juscelino de cabeça? Não, mas tem aqui. Eu acabei de ver, eu passei por ele agora. Por acaso, eu passei na agendinha minha que tem o número. 11-84-26-19-85. Da época, né? É. Desceu da época, de 2006. Porque em 2004, eu não me lembro se era o mesmo, ou se ele tinha um telefone de Ribeirão, mas acho que era isso aí que ele usava. E nessa época, a doutora, não tinha, o que hoje tem, óbvio, até por conta da Lava Jato, não tinha muito esses cuidados de falar no telefone, sabe assim? Tinha cuidado, claro, de não ficar falando abertamente. Olha, aquele dinheiro, caixa dois, você vai me pagar. Isso a gente não fazia, óbvio. Mas assim, eu ligar pra Palocci, eu ligar pra Juscelino, dizer, ah, vamos nos encontrar, precisa receber aquele negócio, começa. Mas a gente fazia isso muito, assim, não é abertamente, mas não tinha os cuidados, assim. Você recorda algum funcionário da loja de chá que atendia vocês? Sim. Que poderia... Não, recordar nomes e coisa assim, não. Que poderia reconhecer. algum funcionário que sempre estava lá e conversava sempre com você? Na época, nessa época, por exemplo, 2006 e 2007, que foi a primeira, primeira, primeira vez que a gente começou a se encontrar neste lugar, porque como eu falei, de 2004, foi tudo em Ribeirão mesmo. Não mudava muito os funcionários da época da... Eram sempre os mesmos, eram dois garçons. É um balcãozinho, existe até hoje essa loja. É um balcão, várias mesinhas, cada vez de shopping, várias mesinhas, e tinham dois funcionários, um rapaz e um moço, que era sempre o mesmo que atendia a gente. Sempre o mesmo. Mas eu não vou me lembrar... Eles saberiam falar... Tanta gente que passa por ali, né? Confirmar que você sempre estava ali? É muito difícil. Primeiro que são 12 anos, 11 anos, né? Que diferença aí. 11 anos. E depois que... Já deve ter passado tanto funcionário por essa loja depois disso, eu imagino, não sei. Você tem... Você falou que tem negócio de avião. Você tem desse período, 2006? Claro. Tenho. Por sorte, guardei minhas... É só coisa de contas de campanha que a gente guarda, né? Eu sempre guardo contas de campanha. Então, eu tinha guardado os registros da agência de viagem, várias viagens minhas. Então, eu tenho muitas. Mais alguma coisa? Pode encerrar? Encerrar a minha gravação.